O Vem Que Tem de hoje é pra você, que pra ir pra faculdade abre o armário e veste a primeira coisa que vê na frente. Eu sei que na correria do dia a dia a gente não tem tanto tempo pra perder pensando no que vai vestir. Por isso, o Vem Que Tem de hoje vai te dar aquela ajudinha básica pra gente ir pra faculdade com uma produção digna. A ordem é se sentir bem. Vale apostar em vestidões, saias longas, que tenham tecidos leves e que deixem a gente bem à vontade. Pra acompanhar esse look, a gente separou essa rasteirinha dourada aqui da beira rio. Bem fácil de encaixar em qualquer produção. E não poderia faltar o jeans nosso de cada dia. Pra incrementar o visual, você pode investir nos jeans colorido. Já para os pés, a nossa dica é esse tênis aqui da coleção nova da Djean. Super fofo, né? Ele é todo coberto por renda. E se é pra falar de conforto, a gente não pode esquecer das alpargadas. Essa aqui da moleca é pra você calçar e nunca mais querer tirar dos pés. Sério, gente. Ela é muito confortável. Pra compor esse look, a gente escolheu um vestidinho bem romântico. Vê só. E aí, curtiram as dicas? Continuem participando do bem que tem, mandando sugestões que a gente simplesmente adora. Agora vamos ao resultado da promoção da Lily's Closet. A sortuda que arrasou na frase e por isso mereceu ganhar a sandália foi a Ana Leitão. Ana, parabéns. A gente vai entrar em contato com você pra te explicar direitinho como você faz pra pegar a sandália, tá certo? O Vem que Tem volta na semana que vem. Até lá, gente. E aí, gente. Tchau, tchau.